Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje no nosso bate-papo do dia nós vamos falar tudo sobre eclâmpsia, mas também sobre a pré-eclâmpsia, o que é causa sintomas tratamento e será que é possível preveni-la? Para responder essas e outras dúvidas minhas, nossas e as suas também de casa nós vamos conversar agora com o ginecologista e obstetra Jonas Balan, seja bem-vindo, bom dia Bom dia Nádia, bom dia a todos os telespectadores que estão aí assistindo a gente Bom doutor, hoje o nosso bate-papo está voltado para o público feminino, já que a eclâmpsia acomete e a pré-eclâmpsia também acomete as gestantes, mas a gente precisa entender primeiro a respeito do que é essa eclâmpsia? Bom, então em primeiro lugar a gente precisa entender que existem síndromes hipertensivas que acontecem durante a gravidez, tá? Então quando a paciente está grávida e hipertensa, ou ela gera hipertensa crônica ou ela desenvolve hipertensão na digestação Se ela desenvolve essa hipertensão sem a presença de proteína na urina, geralmente se trata de um quadro mais leve Se essa hipertensão é associada à presença de proteína na urina, a gente vai chamar de pré-eclâmpsia São quadros mais graves E se essa pré-eclâmpsia vier acompanhada de convulsão ou coma, aí eu tenho a eclâmpsia Mas e se a mulher já tiver um histórico de hipertensão, tanto na família e ela já foi diagnosticada com essa doença Necessariamente ela vai ter complicações? Vai ter a pré-eclâmpsia? Não necessariamente, mas nós sabemos que as pacientes já previamente hipertensas e aquelas que já tiveram a pré-eclâmpsia em gravidez anteriores têm um risco aumentado de um novo episódio de pré-eclâmpsia Agora, as que não tiveram nenhuma complicação nesse primeiro parque, mas na primeira gestação Isso pode acontecer na segunda? Pode acontecer, é mais raro, tá? Normalmente, as pacientes que têm uma predisposição, elas costumam ter na primeira gravidez ou na primeira gravidez de um parceiro novo, tá? Aquelas que tiveram a gravidez anterior e não tiveram problemas têm um risco menor, não inexistente Elas podem sim ter a pré-eclâmpsia, mas é mais difícil do que naquelas que já tiveram ou que estão na primeira gravidez Agora, o tipo sanguíneo influencia nisso? Diretamente, não, tá? Pode influenciar naqueles casos de incompatibilidade do sangue da mãe com o bebê onde eu tenho a chamada aloimunização Aloimunização é uma incompatibilidade do sangue materno com o sangue do bebê Então, a grosso modo, é como se os anticorpos maternos atacassem os anticorpos do sangue do bebê As proteínas do sangue do bebê, tá? Nesses casos, eu tenho uma placenta maior, uma placenta mais espessa E se eu tenho mais placenta, eu tenho um risco, sim, aumentado de desenvolvimento de pré-eclâmpsia Agora, essa eclâmpsia é frequente? A eclâmpsia acomete cerca de 1 para cada 2 mil gestações no mundo todo A pré-eclâmpsia, naquelas pacientes de maior risco, aquelas que estão na primeira gravidez vão ser atingidas em 3 a 10% das vezes Agora, quais são as causas, doutor? A gente até comentou a respeito se essa diferença do tipo sanguíneo influenciava O que a gente pode se dizer? A gente estava até conversando aqui na hora do intervalo Uma pergunta frequente que as mulheres têm é a respeito do estilo de vida que elas possuem Que elas levam antes da gestação e até mesmo durante Quando ela tem uma alimentação saudável, ela busca fazer atividade física Se isso contribuía ou não contribuía ou podia ocorrer também No caso desse estilo de vida, essa pré-eclâmpsia ou eclâmpsia Está ligada essa questão do estilo de vida também? Também A paciente tem um estilo de vida melhor Ela geralmente tem um peso corporal menor e os vasos sanguíneos dela também são mais saudáveis Então se ela tem vasos mais saudáveis, eles vão ser menos acometidos numa eventual falha ali na invasão placentária Então essas pacientes tendem a ter menor incidência de pré-eclâmpsia e quadros menos graves Porém, elas continuam não estando isentas Obviamente, aquelas pacientes que já são hipertensas prévias têm maior risco e quadros mais graves E as pacientes obesas também têm um risco bastante aumentado de desenvolvimento de quadros hipertensivos da gravidez Agora, essa pré-eclâmpsia e eclâmpsia acontecem em que momento exatamente? No momento de parto? Não necessariamente A partir de 20 semanas você pode ter o desenvolvimento da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia Quanto mais cedo ela se desenvolve durante a gravidez, mais grave é o caso E logicamente o desfecho, tanto para a mãe quanto para o bebê, tende a ser pior Agora pode trazer consequências para o bebê, já que a gente viu que pode ser desenvolvida durante a gestação A partir da vigésima semana, mas isso a gente responde no próximo bloco, tá bom doutor? Nós vamos fazer uma breve pausa aqui na nossa entrevista Então você de casa aproveite esse momento para enviar os seus questionamentos e perguntas 92 Código de Manaus, 98114512 Um intervalo rapidinho e a gente já volta Até lá Tchau 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 O que é isso?